Estamos de volta e dessa vez as nossas dicas estão pra lá de agitadas. Sexta no Point Beer tem show com a banda Tequilas e o grupo Toque a Mais. Já no sábado é a vez da banda The Peppers. Já nas giros em Pará de Minas a festa será nesse sábado com a banda Logan, Claudio Merlin, Gabi Melo e a banda Samba. No Babilônia quem comanda a noite dessas sextas são as úplas Farley e Ricardo, Leiton e Romário e Rafael e Júlio. Já no sábado é a vez de Pedro Henrique e Gabriel, Toque a Mais e Grupo Soaga. A Lux Laude também traz atrações para as cestas Super Sertaneiro. Quem se apresenta é a banda The Peppers e a dupla Cristiano e Rafael. Música Espero ter ajudado você a se programar. Agora faça sua escolha e aproveite. Até semana que vem. Tchau! Música